Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Laysa do Colégio Castro Alves e hoje eu vou falar para o segundo ano A e o segundo ano B da professora Camila na disciplina de Geografia. Então, vamos lá! Eu quero que vocês peguem, para mim, por gentileza, a apostila de vocês, volume 2, na página 7, para a gente poder começar a nossa aula. Então, nós vamos falar sobre diferentes elementos e diferentes paisagens. Os bairros, eles não são iguais. Eles são iguais? Pensem direitinho! Não, né gente? Cada bairro tem, tem bairro que tem restaurante, tem outros que não tem, tem bairro que tem padaria, supermercado, outros que já não tem supermercado. Então, eles são diferentes. diferentes. E o que diferencia os diversos elementos que percebemos arredores de suas ruas? O que pode diferenciar? Pode diferenciar que algumas tem pontes, tem outras que não tem, ou os bairros que tem pontes e outros não. As construções, as casas, a natureza, isso pode deixar o bairro diferente. Então, vamos lá. Observe a paisagem do lugar onde você está hoje, na sua casa, ou na sua sala, ou no seu quarto. Observe este lugar, esta paisagem. Que elementos compõem a paisagem deste lugar? Utilize o espaço, o retângulo ao lado, para representar por meio de desenho o que você ouviu, sentiu e o que você percebeu, né? Eu quero um desenho bem caprichado, bem colorido. Vamos lá, mãos a obra. E agora, que vocês já realizaram o desenho, eu espero que sim, nós vamos para a próxima página. Nós vamos lá para a página 8. Virem lá, lá na coxila, na página 8. Para te explicar um pouquinho mais. O que é paisagem? Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. Observem aí a paisagem de vocês. E o que ajuda a gente a perceber isso? Através dos nossos cinco sentidos, que eles ajudam a conhecer melhor os espaços que nos rodeiam. Você se lembra de como chamamos cada um deles? Então, olhem só, prestem atenção. Nós vamos utilizar, hoje, para fazer uma aula bem diferente, nós vamos utilizar a mexerica. Ela é uma fruta muito saborosa e ela tem um cheiro maravilhoso. Percebam aí como que é a textura da mexerica. Se a tia Liza fosse descascar ela agora e comer, chupar essa mexerica, a tia Liza poderia perceber que ela é doce ou se ela está azedinha. Lembra lá, também, da musiquinha que começou, quando a gente viu, começou o vídeo? O que vocês perceberam? Vocês escutaram uma música. Então, aqui, a gente também pode escutar o barulhinho da gente passando a mão na mexerica. Se vocês tiverem a mexerica aí, pode passar a mão. Para vocês perceberem na casa de vocês, vocês podem fazer essa experiência depois. Então, nós percebemos o quê? Os cinco sentidos. Então, quais são esses cinco sentidos que a gente pode perceber? A tia Liza vai mostrar para vocês agora. Nós temos a audição, que a gente ouve. Nós temos a visão, que é através dos olhos. Nós temos o olfato, que a gente sentiu o cheirinho da mexerica. O tato, que a gente passou a mão na mexerica. E o paladar, a gustação, que nós estamos sentindo o sabor da mexerica. Observem bem a boquinha, a língua aqui. A degustação, o paladar. Ok? Então, este, só para vocês lembrarem, são os cinco sentidos. Agora, vamos voltar lá. Os elementos naturais. Quais são os elementos naturais? Os elementos naturais correspondem à natureza primitiva, como o ar, os rios, os lagos, as florestas, os mares, a fauna, o solo, que é a terra. E as formas variadas de relevo, como a montanha, né? Então, prestem atenção. O que é primitivo que está aqui em destaque? É a primeira a existir. Ela é o quê? De primeira origem. E os elementos culturais. Quais são os elementos culturais? Eles referem-se a construções e transformações realizadas pelo ser humano na natureza. Como praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas e plantações. Observem bem que a mexerica, que a Tilaiza mostrou, é natural. Só que, quando o homem faz uma plantação, ele faz o pomar de mexericas, ele faz o quê? Ele transforma. Ele bota a mãozinha dele lá pra plantar. Então, tem uma transformação. Por isso que é o elemento cultural. Tudo que tem a mãozinha do homem, que o homem transforma com as praças, as casas, os edifícios, que o homem faz, o homem constrói, são elementos culturais. Então, prestem atenção agora, que nós vamos para a próxima página. Prestem atenção. Lá no texto da página 9, nós temos... Leia o trecho do livro, Quem foi que fez? De Ana Maria Machado. Quem foi que fez? Vamos ler esse trecho do livro? Quem será que fez a árvore e o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes, olho em volta e gosto de perguntar. Foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes, tem quem plantou. Mas como é que ela cresce? E a terra, onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá pão. Com o trigo se faz sarinha, que alguém amassa o pão. Então, presta... Desculpa, que alguém amassa com a mão. Vamos lá. Então, agora nós vamos realizar a atividade. Prestem atenção. Vocês vão pegar lápis de cor para poder realizar essa atividade. Pinte de verde na letra A os elementos naturais citados no texto. E de amarelo, os elementos culturais. Então, prestem atenção. Tudo que a Tia Lázio citou lá, o que é elemento natural? Vamos pensar? A árvore é um elemento natural? Sim. Prestem atenção. O vento é um elemento natural? Sim. E nós temos também quem? Aonde que a gente planta a árvore? Na terra. Então, terra também é um elemento natural. Então, vocês vão pintar de cor? De verde. Agora, de amarelo, os elementos culturais. Que foi o quê? Construído pelo homem. O homem foi lá e colocou a mãozinha dele para realizar. Então, vamos lá. A praça é realizada pelo homem? Sim. Vamos lá. Agora, mais o quê que a gente pode colocar? O trigo. O trigo também. Vamos lá. O pão também foi feito pelo homem. E quem é que faz... O quê que é utilizado para fazer o pão? A farinha. Vamos lá. Vamos achar a farinha. Acha com a tia Liza aí. Estou procurando, hein? Todo mundo procurando. Farinha. Então, vamos lá. Agora, pensem um pouquinho na letra B. Troca ideias com o professor. Vamos trocar ideias com a tia Liza. Quem transforma a farinha em pão na letra B? Quem? Está fácil essa, hein? É o padeiro. E vamos ver como é que ficou a nossa correção? Então, vamos lá. Prestem atenção. Como que ficou, então? De verde, nós vamos pintar a palavrinha árvore, vento, terra. Tem três palavrinhas terra no texto. E agora, de amarelo, ficou praça, que é tudo construído pelo homem. Vamos lá. Elementos culturais. Trigo, pão e farinha. Bom, e por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um até breve. Beijos. Tchau, Liza. Está morrendo de saudade. Tchau.